Olá galera do nosso lindo canal, galera nós estamos com um vídeo muito interessante aqui para mostrar para vocês Hoje nós estamos com um projeto aqui, vou estar fazendo aqui para mostrar para vocês Um peneirão de pegar camarão, traíra, quem sabe se não pega outros peixes, que medidas você vai usar do peneirão? Vou fazer um peneirão de 2 metros por 1, ou seja, 2 metros de comprimento por 1 de largura E provavelmente se tudo der certo, se tudo ocorrer bem, amanhã nós vamos estar inaugurando esse peneirão aqui no nosso assunto Vamos tentar pegar ali uns camarão e tentar pegar umas traíra, né galera? E eu vou estar mostrando para vocês Comprei essa tela, primeiramente comprei essa tela aqui de... A gente usa aqui para colocar nas portas, para o peneirão não entrar Uma telinha bem fechadinha, que eu comprei na outra matéria de construção E vou estar usando também esse cano aqui de 3,4 Cano de PVC de 3,4 Eu ia usar um cano, mas daquele cano que o pessoal usa para poder fazer encanação de tubulação de padrão de energia Mas o preço ficou um pouquinho salgado, né? E aí resolvi fazer com PVC Eu acredito que vai aguentar O meu cunhado tem um peneirão de mais ou menos 1 metro de largura De PVC e deu certo Aguentou, resistiu bem Beleza? Eu comprei aqui alguns joelhos, né? Eu vou estar colocando Nas laterais Nos cantos, né? Beleza? Vou montar aqui E daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês como ficou O nosso... O arco do nosso peneirão Beleza, galera? Vamos lá! O arco do nosso peneirão 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 Pensa o apelo O arco do nosso peneirão Pensa o peneirão Vez não nosі Ahara Duas laterais Vez? Mano um se adorai Dave porque desco С С�y Algum ano Que peneirão Vez! Faz uma panela E aí galera, quando vocês podem observar, já montei aqui o nosso peneirão, um peneirão bem largo, legal mesmo. O peneirão bem largo, galera, como vocês podem observar, bem legal mesmo. Se porventura ele ficar muito flexível e eu ver que está atrapalhando, o que eu vou fazer? Isso aí se porventura ficar muito flexível. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais uma coluna aqui no meio, mas eu acho que por enquanto vai dar certo. Certo? Aí só lá na água, para a gente ter uma noção de como vai ficar aqui o nosso peneirão. Vocês veem que ficou bem legal, bem grande, dois metros por um, mais ou menos a mesma abertura de uma porta padrão de uma casa. Certo? Bem legal ficou o nosso arco. Eu resolvi não colar, porque se porventura eu precisar fazer alguns ajustes, não precisa colar, porque vai ficar bem fácil de eu retirar novamente os joelhos. Certo? Agora o próximo passo vai ser o que? Eu vou costurar, ou seja, eu vou entranhar aqui o nosso pano de rede no nosso arco do peneirão. Beleza? Que material você vai usar, João? Eu vou usar um cordão de seda, ou seja, um cordão de polipropilê. Conhece aqui como cordão de seda, ou linha ursa, em alguns lugares. Aí eu vou estar costurando. Depois de costurar, eu vou estar trazendo aqui para mostrar para vocês. Beleza, galera? Galera, voltamos. Como vocês podem observar, já está prontinho aqui o nosso peneirão. Certo? Ontem eu não consegui fazer o vídeo para vocês, porque eu não estava 100% pronta ainda não. E aí eu tive de ir aqui ao lado da represa, que fica mais ou menos uns 4 minutos daqui de casa. E lá eu fiz alguns testes, teve alguns acertos e alguns erros. Certo? Lembra que no começo eu deixei sem colar, não deu certo. Certo? Eu tive de atirar novamente, colar, colei, certo? Porque ela tem uma estrutura muito grande. E você sabe que tudo que é grande acaba dando uma certa pressão. E acabou soltando os campos. Colei, está tudo coladinho, né? Colei com super bonde, né? E fiz mais uma fechadinha por dentro, ó. Eu tinha entrelaçado, ó. Lembrando que eu deixei, eu não deixei nenhum nó amarrado só, só enrolado em volta. Por que, João? Porque essa tela aqui, por ela não ser uma tela muito forte, vai chegar uma hora que ela não vai aguentar. Por que, João? Porque tanto você vai pegar peixe pequeno ou tanto você vai pegar peixe grande. Peixe grande, certo? E ele vai ter um certo impacto, uma certa resistência. Às vezes você pega num toquinho, num pau ali e você força ali e ele acaba rompendo. Enquanto você puder ir reemendando, é uma coisa, né? Vai costurando com agulhinha de costura, pega um pedacinho, emenda e vai reemendando. Beleza? Outra coisa bem importante aqui que eu quero falar pra vocês. Essa estrutura aqui, ela tem uma estrutura de dois metros, certo? Dois metros de comprimento. Ou seja, dois metros de comprimento por um. Eu comprei uma tela de dois metros e meio por um e meio. Por que, João, você comprou? Galerinha, foi pra formar esse saco embaixo aqui, ó. Como vocês podem observar, ó. Tá bem folgado. Quando o peixe cair aqui, ele não vai correr o risco de pular de volta pra água. Ele vai ficar nadando aqui dentro do cesto, né? É como se fosse um cesto, tá pra vocês verem. Beleza? E daqui a pouco eu tô aqui me preparando aqui pra me encontrar com os colegas, né? Confesso pra vocês que o tempo está um pouco nublado, mas se tratando de Nordeste, né? Modestão nós aqui, ele ameaça nublar, mas rapidamente o sol sai. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse videozinho aqui, ó. Não com muito detalhe, né? Porque uma rede, aliás, um peneirão pra fazer não tem muito detalhe. Nem muito, não precisa também. Não requer muita explicação pra você poder fazer, certo? É só usar a criatividade. Há quem faz de armação de ferro, há quem faz de cano, né? Como eu tô fazendo aqui de PVC. Ou outro material de acordo à criatividade de cada um. Beleza? Galera, se inscreva no canal, deixa o teu like, divulga nas redes. E até o próximo vídeo, se nosso Deus permitir. Valeu, galera. Forte abraço. Tchau, tchau. Amém.